Foi preso no aeroporto de Portugal, lá em Portugal, lá na Europa, um homem apontado por autoridades internacionais por ter cometido um homicídio e canibalismo. Os crimes aconteceram na Holanda, também na região da Europa, né? O suspeito é um mineiro, de 26 anos, é da cidade de Matipó. Deixa eu chamar o Ivan Duarte aqui. Oi, Ivan. Protocolarmente, boa tarde. Mas esse caso que você vai trazer... Ó, pra mim, além de ser novidade aqui pra mim no Balanço Geral, o tema é novidade na minha vida, viu? Que eu vi esse trem de canibalismo aí. Foi em filme. Boa tarde. O meu boa tarde protocolar pra você também, Nicomé, dizer o telespectador do Balanço Geral, porque, de fato, esta é a notícia mais horrível que eu já passei. Vamos lá. Este homem tem 26 anos. Ele é natural da cidade de Matipó, que fica na zona da Mata Mineira, mas foi preso na última segunda-feira à noite em Lisboa, Portugal. Este homem, ele é suspeito de cometer homicídio e, em seguida, canibalismo. Ou seja, ingerir partes do corpo da vítima. A motivação pode ser uma dívida. O caso aconteceu em uma cidade norte-holandesa no último domingo e depois ele teria fugido. O acusado levantou suspeitas das autoridades europeias depois que apresentou um passaporte falso de origem italiana. Foi feita uma rigorosa abordagem e os agentes descobriram a real identidade dele. Descobriram também que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça da Holanda. Mas, Nico, agora vem também mais um detalhe muito macabro e terrível desta ocorrência. Dentro das malas deste brasileiro foram encontrados pedaços de carne suspeitos. Diante da possibilidade de ser carne humana, as autoridades europeias encaminharam todo o material para o Instituto Médico Legal para passar por uma análise. Dentro das bolsas dele também havia roupas sujas de sangue. O suspeito agora aguarda uma decisão do tribunal que vai definir se ele será extraditado ou para a Holanda ou para o Brasil. Nico Médici. É, Ivan, eu tenho que te agradecer pela informação, né? Daqui a pouquinho você está de volta no Balão Geral. Sinceramente, viu? Gente do céu. O ser humano é capaz de chegar nesse estágio, Jarão? O ser humano é capaz de chegar nesse estágio? Mata uma pessoa. O Ivan foi preciso na palavra que ele usou. Macabro, isso é macabro. Mata a pessoa. Eu chego a... Meu corpo está tremendo aqui, ó. Ele vai esquartejar a pessoa? Coloca dentro de uma mala para transportar os pedaços? E come isso?